Então vamos lá, aqui no Brasil, já falei isso na minha primeira aula, a gente tem cinco consulados diferentes, um dos poucos países que tem tantos consulados assim, geralmente é um consulado por país, tá? A gente tem cinco consulados espalhados aí pelo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre. Todas as informações relacionadas a Porto Alegre, eu coloquei três asteriscos, por quê? O consulado de Porto Alegre, que foi inclusive onde eu tirei o meu visto, tem algumas particularidades diferentes, como por exemplo o CASV. O que é o CASV, Catarina? O CASV é a sigla que representa o centro de atendimento aos solicitantes de visto, tá? Todos os cinco consulados, dentro dos cinco consulados, quatro tem CASV, o único que não tem CASV é Porto Alegre. O que é o CASV? É onde você vai para tirar a sua foto 5x5. Foto 5x5. Foto 5x5, já ensinei na primeira aula como que tira essa foto, enfim. Você, no caso, você tira a foto no local, você vai arrumadinho, tira a máscara e eles tiram a sua foto. Você vai fazer a biometria dos seus quatro dedos direitos, quatro dedos esquerdos e dois polegares, tá? Biometria. Por quê? Quando você entrar lá na imigração dos Estados Unidos, eles vão pedir para checar as suas fingerprints, a sua impressão digital. Mas lembrando que em Porto Alegre não tinha, por isso que eu tirei essa foto aqui e tive que tirar durante a minha entrevista as minhas digitais. As outras são lugares separados, tá? Marquei em vermelho aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Não, não existe CASV em Porto Alegre, Paola, não existe. Eu tive que levar minhas coisas, tá? Mas Porto Alegre é o único que não tenha. E eu tenho as minhas suspeitas aí de que CASV vai fechar em todos os consulados no futuro. Talvez não seja um futuro próximo, mas no futuro eu acho que todo mundo vai ter que levar a foto e fazer biometria no local porque é muito mais simples, tá? Mas o caso é o seguinte. Quando você vai marcar sua entrevista no site aqui, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele fala que os lugares onde estão disponíveis. Então, por exemplo, São Paulo. Se você for tirar um visto em São Paulo, no consulado de São Paulo, você tem que marcar também o horário no CASV de São Paulo. São locais diferentes, você tem que marcar o horário em lugares diferentes, tá? Então aqui a gente tem o local da seção consular São Paulo, local do CASV, aí você marca aqui o de São Paulo, aí você vai olhar a data de agendamento. Agora só tem em, ó, em junho tem um monte, tá próximo aí. E o horário? Ele vai colocar lá o horário. Esses quatro outros lugares, Rio de Janeiro também tem CASV, Recife também tem CASV, Brasília também tem CASV e Porto Alegre não tem CASV, tá? Aqui, ó, não aparece nada porque você tem que levar essa coisa separadamente. Mas se vocês não fizerem visto em Porto Alegre, lembre de marcar separado, tá? Quando eu falo marcar junto, é porque geralmente o que as pessoas fazem é marcar, por exemplo, CASV. Vamos supor que vai fazer uma entrevista amanhã, dia 30, sua entrevista é 4 horas da tarde. É interessante você, por exemplo, marcar um CASV cedinho, porque aí você resolve a questão da foto, resolve a questão da biometria, passa o seu dia aí, você tem o seu dia para resolver as suas outras coisas e no final do dia você vai lá fazer a sua entrevista, o consulado já está com as suas fotos e com a sua biometria. Você também pode fazer num dia o CASV e no dia seguinte a entrevista, tá? O importante é que o CASV tem que ser sempre, sempre antes da sua entrevista. Não entendi muito bem essa parte de marcar o CASV, tá? A gente tem cinco consulados, quatro consulados têm CASV, um consulado não tem, Porto Alegre. Porto Alegre que não tem CASV, o que você faz? Você leva a sua foto e você leva as suas mãos, porque aí você vai fazer a biometria na hora da sua entrevista. O CASV, nesses outros locais, são um lugar separado do consulado. Então, nesse lugar, o que você vai fazer? Eles vão tirar uma foto sua, eles têm o fundo branco lá, eles têm a iluminação correta, eles têm a configuração da câmera correta, então eles vão tirar isso. Não é uma foto que você pode ficar tirando várias vezes e vendo o resultado, por exemplo. É uma foto que você tem que rezar para dar certo e se não deu certo é normal, porque é passaporte. E além disso, você vai tirar sua biometria lá, tá? Só isso que você vai fazer no CASV. Foto e biometria. Saiu do CASV? Depois você vai ter sua entrevista. Mas o CASV tem que ser sempre antes da entrevista, tá? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Falamos do CASV, então foco a marcar antes da sua entrevista, tá? Menos Porto Alegre. Porto Alegre, você não precisa se preocupar com o CASV, porque não existe mais.